Escrevo esta música para ti Com todas as letras que posso sentir Espero que estejas aí para ouvir Palavras tuas em braços minhas Vou ao vento até chegar a ti Foi há tempos que me deixaste aqui Deste lado em que tudo é pior Esta saudade que me deixa tão só Foi há tempos que me deixaste aqui Deste lado em que tudo é pior Esta saudade que me deixa tão só Queria te dizer o que se vive aqui A pobreza destruir o que tu marcaste Naquelas vilas o sossego acabou Naquelas ruas o bom ficou por trás Filhos deixados em casamentos vossos Dá-me um sinal Para que continue aqui Solta o grito Faz-me ouvir os teus conselhos Para que possa tudo mudar E que ninguém caia em qualquer lugar Foi há tempos que me deixaste aqui Desde o lado em que tudo é pior Esta saudade que me deixa tão só Foi há tempos Foi há tempos que me deixaste aqui Deste lado em que tudo é pior Esta saudade que me deixa tão só Foi há tempos Foi há tempos que me deixaste aqui Desde o lado em que tudo é pior Esta saudade que me deixa tão só Foi há tempos que me deixaste aqui Desde o lado em que tudo é pior Esta saudade que me deixa tão só Foi há tempos que me deixaste aqui Desde o lado em que tudo é pior Esta saudade que me deixa tão só